Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, bem vindos a mais um vídeo Galerinha, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a fazer a minha receita de panqueca americana Essa ideia foi uma seguidora lá do meu Instagram que me deu Ela falou que o filho dela tinha muita vontade de comer panqueca americana, da receita tradicional mesmo Então eu achei isso uma ideia perfeita pra eu vir aqui ensinar pra vocês como que se faz a panqueca americana E dá oi Lulu! Oi! Tu gostou da panqueca americana que a mamãe fez hoje? Aham, mas eu já sei, esse vídeo tá engraçado Ela tá assistindo YouTube, gente, olha só Ok pessoal, eu deixei as instruções de como fazer essa panqueca também na descrição Então assim que você terminar de assistir o vídeo, vai na descrição pra ver direitinho a receita E é isso, espero que vocês gostem E aí 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 Tchau. 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 Esse aqui? É. Ok. Quer quantas? Tudo Tudo? Olha, come duas Essa aqui é pequenininha Essa aqui é caminhada Tá vendo? Se você comer mais que isso, você pode comer tudo, ok? Quer sair? Fala quando tá bom Tá bom? Ok Capim de leite Leite Ficou bom, né? Tchau Música Música Quer mais? Música Uau! Música Ok Música 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 É toda a sua. Fiz pra você. É o que? Não vai falar da prata. Tá cheia. Tá cheia? Ok. Good job! One day, win! Olha isso, seu full! Uhum. Ok, high five. Toma a mãozinha e a boquinha. Que foi? Toma o teu leite, ok? O que é? Uau! Você é muito forte, Lulu! É o que não é forte que agora eu tô... Agora eu tô... Você tá muito forte, Lulu! Olha os músculos, gente! Olha, tá bom. Deixa eu tocar, calma. Uau! Você é tão forte! Parabéns! Ai, galerinha, voltamos aqui pra dar tchau pra vocês. Tô aqui com essa bolinha que comeu três panquecas gigantes hoje cedo. Ela gostou, gente. Eu acho que a criança gosta muito de panqueca. Que foi? Coisa linda! Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se você é novo nesse canal, se inscreva, deixa o like, faça parte da família. Deixa um comentário aqui se você gostou ou não. E eu vou ficar trazendo mais receitinhas pra vocês. Nos sigam no Instagram também. E é isso. Olha onde tá o Max, gente. Ok, galera. Eu vejo vocês depois com mais vídeos e... Tchau, tchau! Dá tchau, Lulu! Tchau!